Nós mostramos devotos ali na Gruta de Bom Jesus e agora a gente vai conversar com devotas que estão aqui na Casa do Divino Pai Eterno também, não é isso mesmo, Caísa? Tem duas devotas aqui esperando para falar com a gente. Estou aqui com a visita, hein, padre? Visitando a TV Pai Eterno, mas também a Casa do Pai. Isso mesmo. A senhora, inclusive, fala o nome da senhora para o pessoal que está em casa. Maria Regina de Freitas Barros. Dona Maria Regina falou que é devota evangelizadora, viu, padre? Que benção, olha, obrigado pela senhora fazer parte da nossa família de amor. E tem muitos anos. Que benção, a senhora nos ajuda nisso tudo aqui, ó. A manter a TV funcionando. A senhora nos ajuda a construir o Santuário do Pai Eterno, que benção. É um prazer ajudar a igreja. E a alegria é nossa ter a senhora na nossa família. E qual que é o nome da senhora? Maria Geralda de Freitas. Dona Maria Geralda, que veio pela primeira vez. Primeira vez. Quem trouxe foi a amiga? Foi a dona Regina. Foi a dona Regina? Foi. Que é sogra da minha filha. É, ela precisou insistir muito ou a senhora já tinha vontade? Não, eu já tinha vontade. Mas ela ficava sempre insistindo comigo, mas eu já tinha vontade mesmo de vir. E vocês são de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. Eu sou de Timóteo, mas eu moro há muitos anos em Belo Horizonte. Lá vocês acompanham a TV Pai Eterno? Sim, terço da manhã. Falei que eu vejo todo dia o programa. Eu vejo da Cine. Com o Pato Federico e você, né? Sempre com a gente. Sempre. É bom receber visita, né, padre? É bom receber visita. E como é que está sendo essa primeira visita da senhora aqui na Casa do Pai Eterno? Nossa, maravilhosa. Nós viemos sábado aqui e estamos repetindo que ia embora, quarta-feira. Olha, vai ficar pouco tempo. É, eu falo, vamos hoje lá porque eu quero me rodar de novo, quero participar do texto. Já está marcando a próxima vinda. Nós só pegamos o Uber e viemos sozinha. Já está marcando a próxima visita. Olha, outubro, se Deus quiser. Amém. Vá voltar rápido. E aí volta com mais tempo. Sim, pode ser, né, Regina? É muita benção. Se Deus quiser. A senhora vindo aqui, trouxe agora ela. É muita benção e muita graça para agradecer ao Pai Eterno? Nossa, mãe. Eu vim cá por causa dele mesmo, só para agradecer. Porque tem, acho que tem três anos que eu não venho, eu estava sentindo falta. Eu estava precisando, eu tinha que vir. Ô, padre, ela estava dizendo, né? Ela falou, eu sou devota, evangelizadora, há muito tempo, eu falei assim, ah, que Deus retribua em triplo tudo que a senhora faz, né, por essa missão. Ela falou assim, ih, não, alcanço graça, muitas graças. Isso que é o belo, não é, dona Maria? Amém. É. Nossa, mãe. E a família que ficou lá também não tem vontade de visitar o santuário, não? Ah, eu tenho vontade de trazer todo mundo. Olha, aos poucos a senhora vai conseguindo trazer um pouquinho de cada vez. Em outubro, quem sabe, já não venham outras com a senhora. É, estou querendo trazer minhas netas. Amém. Quantos anos que ela tem? Dezoito. Dezoito anos. Vai colocando nas mãos do pai eterno, o pai eterno ajuda. Sim, com certeza. Não é, para trazer. E a senhora gostaria de mandar um abraço para quem ficou lá? Ah, para os meus netos. Eu tenho neto no Rio de Janeiro, minha filha mora lá. Eu vim de lá domingo. Domingo não, foi quarta, quarta-feira, foi quarta. A filha mora lá? Mora. A senhora veio de lá? Não, eu vim de, saí de lá, fui para Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu fui para cá. Coisa boa. E quando vocês voltarem para Belo Horizonte, leve uma mala cheia de bênção. E pode contar com as nossas orações. Vou levar. Está bom? Com certeza. E a senhora também quer mandar um abraço. Já comprei água ali, já... Ah, para levar, para abençoar. E a senhora quer mandar um abraço para alguém que está lá em Belo Horizonte também? Em Belo Horizonte, para todos os meus parentes que estão lá, meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos, assim, porque eu moro num conjunto lá, que é uma família. Aham, amém. E a minha filha, que está lá nos Estados Unidos, que eu liguei para ela agora, pode ser que eu não esteja vendo. Longe. E o filho dela, né, que está... Foi para lá trabalhar. Não, ela foi lá para comprar umas coisas para o meu netinho, vai nascer em dezembro. Olha, a senhora vai ser vovó, é o primeiro neto. Olha, mimado. As bênçãos do Pai Eterno cheguem até ele, com certeza. Nossa, louco. Coisa boa. Todo mundo louco. Para nós... O senhor ia falar, padre? Que as bênçãos do Pai Eterno cheguem até ele, né? Isso mesmo. Ô, padre, para nós é uma honra poder aqui conversar com cada Romeiro, cada filho do Pai Eterno que chega e ser expressão desse amor do Pai Eterno, desse acolhimento. Estamos sempre aqui trazendo qualquer pessoa, qualquer pessoa da família, a senhora traz aqui para conversar com a gente. Trago mesmo. Tá bom? Até a próxima, então. Se Deus quiser. Que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Foi um prazer. Ah, é, amém. Vou voltar, com certeza. Muitas e muitas.